Pessoal, mais uma vez estamos aqui agora em Paulo Afonso São 10 horas e 31 minutos, saímos lá de Santa Cruz a Baixa Verde, era 8 horas e 2 minutos Rodamos 240 quilômetros Até agora pistam o tapete, tamparam os buracos, estou agora começando a 110 aqui E agora está boa, né? Tamparam os buracos Aí a mocinha já falou Chegando a cidade de Paulo Afonso Não tem nada não, só uma atriz está filmando E chegar mais perto ali da ponte Divisa de estado Minha esposa está filmando também aqui, pessoal O celular dela O meu é só na reta Não, pessoal, para para ver Para o meu celular Aqui, ó Radar 40 Filma aí, ó Está aqui linda, ó Radar 40 Divisa Divisa Radar 40 Divisa de Bahia com Alagoas Bombada Divisa de Bahia com Alagoas Bombada Bombada Paulo Afonso Atenção Radar 40 Está bem tranquilo Até agora, 110 Atenção Radar 40 Hoje é dia 26 Do 12 2020 E agora tudo tranquilo Graças a Deus Graças ao nosso bom Deus Todo cuidado, tranquilo Sem pressa Saí no horário mais As 8 da manhã lá, tranquilo Porque eu vou posar em Filha de Santana Dá uma volta de boa, tranquilo Para mim viagem é assim Tem que curtir, nada de bater meta não Bater meta é vendedor O que tem que bater meta é vendedor Eu não sou vendedor Minha meta é se Deus quiser Chegar bem em casa Com pais Minha família Minha cunhada também com a gente Posto de gasolina à frente Atenção Polícia É que aqui não tem mais nada interessante para filmar Depois eu filmo mais Até mais Até mais Tchau, tchau.